Galera do site, já vou avisando, não é a primeira vez, mas também é como se fosse, porque a gente viu há muito tempo atrás, quando era pequenininho, então tipo assim, não sabemos se a gente vai lembrar das coisas, mas a gente tá sendo sincero aqui, não sabemos se a gente vai lembrar, então é basicamente como se fosse a primeira vez, mas não vamos colocar a primeira vez porque a gente já viu, então a gente é sincero no que a gente faz. Bora lá. É isso aí! É dia 2002, mano, é bem antigo, hein, tipo, e eu lembro dos personagens, pelo menos de alguns, eu lembro, tipo esse esquilinho aí, é meme esse esquilo, né, velho? Ele é muito meme. Mano, acho que quando eu ouvi esse filme eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade. Tô com 24 hoje, faz muito tempo, hein, velho? 17 anos. O esquilinho é o protaboo. Mano, o que ele quer fazer? Ele quer guardar a nozinha no gelo? Ah, pode falar que eu já vi essa cena, mano. Ele causa o quê? A rachadura do Alasca? É isso que causa o caos no mundo da Era do Gelo. Esse simples ato fode tudo. É basicamente isso. Acaba com tudo. Muito engraçado esse bichinho. Calma, a nozinha não pode esquecer, né? Ele arrisca a vida, mas não esquece a nozinha. Meu Deus. Nossa, velho. Que isso? Eita, peste. Peste, como é que tá andando essa pôr? Puxi. Morreu. Eita, poxa. Homem, tira da muleta. É o prota. O Ald é assim mesmo? Sei lá, velho. É, não é não? Não tem outra coisa. E o cara nem tá falando o quê que tem... Não, acho que esse bichinho não fala mesmo, né? Não fala. Não. Pronto. Tá safe, hein? Agora pode... Tsss. Eu ia falar, agora pode enterrar a sua nozinha aí. Vixe, mané. Coitado, morreu. Ah, tá, o áudio. Tem todo que diz que como vamos saber se é uma era de gelo, por causa que tudo é xixelo. Tem o que é de errada. Que bicho é esse? Tartaruga? Não, tatu? Ah, o mamute. Ah, o mamute. Que brisa. Agora sim, áudio de alta qualidade. Ah, preguiça. Esse aí é famoso, hein? Ah, o Cid. Esse é o Cid. Dublagem da hora dele. Parece a Vicky todinha. A Micação. A Micação. Tu é preguiçoso, só dó. Não sei por que a voz dele me lembra o... Esqueci o nome dele, mano. Do YouTube. Que graçao. Caraca, mano. Tá arrumando briga, hein, velho. Vixe, esse foi, mano. Já era. F. Quem é de comer? Não, né? Não. Mas os animais não comem nenhum animal? Ou tem algum animal? Que cúmico. Olha como ele corre. É, hein? É. É. É, é. 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 Amanhã é outra história. Nossa, mano. O precipício é grande. Caraca! Forte, hein? Tanca! Então é aí que eles viram melhores amigos e fazem a grande dupla. Já era. Nossa! Ah, lembrou a dublagem do Porchar. Não. É, no Frozen. Olá... Me lembrou, velho. Ele voltando. Agora vai andar junto. Manfred. 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 Solitário. Manfred. 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 Poxa, não sabia que tinha humanos. Achei que só se tratava de animais. Manfred. 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 Nar Morena. Mutual. T HASNA Ah, o Diego. Até lá, o Diego. Antiga. Mark, meu nome é pra mim. Existir. Vit. TITGRÃO. TIGRÃO. TIGRÃO. Ir basil. caraca, coitadinho, olha, cabeçudinho o time tá pesado, caraca hum hum Coitado. Meu chapa. Ó, ele vai conversando e já vai subindo, ó. Folgado. Folgado demais, hein? Folgadaço, velho. Ele não gosta de falar sobre isso, ó. Nossa, granizo. Tadinho. Tá com frio. Aí tu morre, viu? Nossa. Onde o esquilinho foi parar? Nossa. Cara, só existe essa noze. Para o cara dar a vida, assim, pela noze. Mano, aí não dá raio, não? Ah, é. Essa cena eu lembro. Essa cena eu lembro, essa cena. Eu já vi essa cena. Por que ele tá no topo da árvore? Normalmente o raio foi, né? Essa cena eu já vi. Eu já vi que eu já vi que aquele alcatelha. o meu reto é acende é acende e a mãe o pai vai morrer vai jogar o bebê vai jogar o bebê vai pular oi oi oi,u super oi,u super bom O que é isso? O Diego é bonzinho Meu Deus, esse menino aí já fala Tá garela Lá ele Traumatizou É o bebê? É... Ai caralho Morreu Ela deve estar machucada Um chechudo Vai ficar querendo Morreu Eu acho Onde comes e bebes Qual foi, Júlio? Pô, mano Eu não cuido nem de mim direito Imagina ter um filho pra cuidar Olha É fumaça o banco O tempo tá lá em cima Nós temos que ter momento Vamos deixar uma coisa bem clara aqui Tá bem? Não tem essa de nós Nunca teve nenhum de nós Na verdade Ele sem mim Não teria nem você É o novo pai do molequinho agora Adotou Não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem isso Ah, eu já vi esse negócio também Hoje Meme, pô É tudo meme Tem uns meme que é bem famoso aí Tava só esperando pra dar o bot, ó Essa coisinha rosa é minha Meu Deus Lá ele O seu lanche Dentinho Mentiroso Mentiroso Passa a mão O que é? O que? Picada? Oxi Picada Queimado Casal, hein? A tartaruguinha O que foi, pô? Ah, era só me cantando A tartaruguinha A tartaruguinha Meu Deus Meu Deus Como pôs Ser tão vivo Morreu O berço dele Ele reconheceu E ainda ri Queimado 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 Parece o Mato Eu, menino? Não confia, não Confio, não Enfim com o outro Frito e comida Olha o Chorão Tá com fome o bicho É Só por isso A fralda Mano, doido Gostou Toma Ele quer fazer também Acho que tem medo não Eita A poxa ficou bolada E quem não ficaria Oh, uma melancia Ih, tem dono Chegou a tropa Ah, eles acreditam que o apocalipse O apocalipse vai chegar A era do gelo Não caia Júnior? Você O nome dele é Júnior Opa Melão É melancia Que tipo de ave é essa daí? Hã? Que tipo de ave é essa daí? Peru Qual? Peru Dodô? Sei lá Nunca ouvi falar Gulu, gulu, quem faz é peru A cara de coitada vai dar esperança Pro Cid Só vai Strike Nossa, mano A trilha é tanora Lenda Geral Fica feliz Aceitaram a derrota Oxi 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 Qual que é as ideias desse cara? Não, pô, pra menina comer O menino Tá certo Tinha que fazer isso Pro moleque comer Não tinha faca pra cortar É a noz do esquilo, mano O bichinho dá uma vida pela noz O bichinho dá uma vida, fi, pela noz Fica esperto, hein, fi Com esse predador Lá ele Lá ele Oxi Dorme em qualquer lugar Qual que é a brisa desse bichinho? Parece tu dormir Oxi, chupando o dedo Eu nem me mexo muito Tá fingindo Ih Ô louco, esse olho aí, tio Visão noturna, é Nossa, que tenso Quem é? Visão noturna, é é hiena, não é ele? não é ele, tigre é tudo tigre traidor, na verdade ele só entrou como intruso mesmo do time a multi pequenino queria voar, tentava e tentava ah, tá louco, ele arrumou a namorada já, hein? não é um sonho não? eu duvido que ele tá com essas duas aí ah 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 pra conquistar as mina rosinha Morreu E as mina? Os caras devorou? Será? Os rinocerontes Os rinocerontes Essa doeu Como que ele equilibra bem assim? Os rinocerontes Eita Eita Ele já tem cheiro de morto É podre Não toma banho Eita Carne podre Os caras já sabem até o time do bagulho Mãe? 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 Olha ele é bom em Mímica. Tigre. Tá apontando ainda. Os caras falam tudo, menos tigre, velho. Viram aquilo? O quê? Oxi, catota. Ponto, achou os humanos. Ponto, achou os humanos. Ai, puxando o olho. Ó, lá vai, lá vai. Ponto, achou os humanos. Não, não. Ponto, achou os humanos. Ponto, achou os humanos. Ponto, achou os humanos. Eita. Lascou. Eita. Ponto, achou o que deve ser real? Ixi, grudou Nossa Ixi Ai, foi pro lugar errado Uma piranha Caraca, um dinossauro, mané Ai, se ele falar o que ele viu, ninguém acredita nele A família dele A evolução dele A evolução da espécie Ele nasce mó feio Caraca, disco voador Olha lá Oxi, ele é um Ele é um Alien? Ele fez o símbolo Ele fez o símbolo dos alienígenas Cada um foi por um lugar Oxi Meu Deus, esse cara tá em todas Bichinho é rápido Meu Deus Meu Deus Nossa, arranhou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi, banho Esse cara tá em todas Fim Ixi, banho O Cid tá na frente, hein? O Cid tá na frente, né? Chega a gosta da brincadeira. Tô da risada. Poxa, ele gostou da adrenalina, hein? Vai entrar pro bando agora, oficial. Acho que esse tigre nunca se divertiu tanto. Ele tá traindo, mas ele vai se arrepender de ter traído. Meu Deus, ele se enganou por um desenho. E ele vai entrar pro bando do mamute. Tô com fome. Acho que eu vou deixar uns nuggets. Né? Uma boa pra gente comer agora. Não é melhor esperar acabar um, pelo menos? Vai demorar. Vai não, 30 minutos. É só... Viz... E aí? E aí? É só... E aí? E aí? E aí? E aí? Cala a boca Insensível Será que é os pais dele? Pode ser E aí é ele Que mamutes deve viver anos Olha a carinha dele Milhares de anos Se bem que já foram extintos Os mamutes Por que vocês estão rindo Hum, foram os humanos Olha lá Porra, ele é o último mamute do mundo? Será que é isso? Acho que esse filme retrata isso A extinção dos mamutes E só sobrou ele A última espécie Antes do dinossauro? Poxa Eu achava que o mamute Era primo do elefante Tá ligado? Parece um elefante Só que tem esse Esse bagulho na boca Chifre na boca Sei lá que porra Como? Parece Um funko Parece São parentes Ah, ele chorando Ah, ele chorando Eu chorando aí, ó Vou pegar a blusa do Júnior aqui, ó Ah, ele vai se juntar ao bando Eu tô falando Não é mais trair O pai feio, viu? Chikamara aí, ó É que esse filme aí Ele retrata dos humanos Há 5 mil anos atrás 10 mil anos Sei lá Antes de tudo, né? Os humanos era feio mesmo, fi Daí foi evoluindo Valeu, La Fúria Obrigadão La Fúria de Titã Ai, que fome, mano Também Ixi, tá quente Tem um vulcão embaixo Eita Eita Entrou em erupção, mané Eita Lava Nossa Nossa Vem atrás de mim Eu queria se estivesse mexendo Salvo Joga o bebê Joga o bebê Pro Seed O Rosinha O Rosinha Eita Aí Aí, um gesto de confiança Ai Caraca Salvou É Depois disso Sem dúvida Que agora ele Não vai trair mais Corre Não Boa Caraca Misericórdia Caraca Tá legal Tá legal Tá legal Mas é feia Mas é feia Você não fala isso Comigo também Está sonhando alto Mas é feia Mamute Pequenino Queria voar Ele vai ficar Dodoi Ah Fogo O louco Ótimo Ótimo Já viraram amigos É Primeira andada Os primeiros passos Primeira andada Mar linda Pequenino 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 Amoleceu Amoleceu o coração do Diego Amo 30 Cobre Amo Mamute Amo Quase Amo 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 U Amo Ex Vai trair mais não, né? Vou achar quem tá aí Ah, vai descongelar Ih, pipoca? Mentira, pipoca? Poxa, como assim? Ué Super parecido Ele quer desviar o caminho, né? Para os tigres não pegarem mais Eita, ele tá no grande impasse Abaixa em cima Ei, o que que tá acontecendo? O que? Não vou causar, não vou causar nada Isso é estranho É o meu trabalho Eu fui com medo de pegar o bebê Caraca, que tenso Hum Muita fome Acabar aí na spade japonesa, então Não Nuggets Nuggets Eita Dona Que Eita Correndo super Ah, olha só A emboscada Trolou E nem é o bebê esse pá É Ah, como é poeira Com o pé Skate Prancha Surf Olha, ele é bom, hein Ele é bom em tudo, pô Lenda Não Hum, boa Boa Hit-Q Triple-Q Vamos lá, Diego Vamos acabar com esse mamute Ih Ai, meu Deus Eita Boa Pronto Show Boa Dois e três Eita Caramba Perigo Já Ai, não Diego Bateu a cabeça Foi solado Três contra um Vai chegar o Cid Vai salvar todo mundo O Cid Vai salvar geral Né E E Vai, cai F Vão querer tretar Consegui O Cid Ô, e o Diego É esse aí, né Então, mas Ô, meu Deus Deu vontade de fazer um carinho Morreu É que não fez nada Aconteceu nada Tomou só um tapa O Júnior aí Tem preguiça até pra guardar Rancor dos outros Oxi Por que ele tá falando isso Ele acha que ele vai morrer Não aconteceu nada demais Ele se bateu com o outro Entrou na frente Ah, mas Mordeu Não Arranhou Eu acho Ele tomou um tapa Ah, mordeu Só que não deu pra ver direito E também não tá sangrando Que é pra criança Puxa Caraca, mané Ah, ele era mó brabo já Morreu Que merda, hein Ah, eu não sabia que ele morria, não Tá fazendo a trilha sonora Saúde Obrigado Fala, Johnson Ele que patrocinou Do 1 ao 5 O bebê que tá aí Chegando Calma Calma aí Calma aí I Bando de selvagens Desmaiou de medo Desmaiou de medo E a felicidade Desmaiou de medo Desmaiou de medo Desmaiou de medo Quero dar o último abraço. Que fofinho. Uma lembrança para ele nunca esquecer. Serial foda, tipo, lá na frente, sei lá, no 3, 4, por exemplo, que já vai ter passado bastante tempo, o molequinho encontrar eles no futuro, né? Nem vai ter como também, sei lá. Tchau, Rosinha. Cadê o Diego, né? O moleque, sobreviveu, cara. Que fofinho. Viu pela última vez, pelo menos. A lenda não morre. Felicidade. Bingo. Aqui não existe dignidade. Não exagera. Não exagera. Não exagera também. Aquecimento global. E? Olha o outro. Mentira que ele ficou gelado. 20 anos depois. 20 mil anos depois? Ah, poxa. Ah, e depois do coisa dos dinossauros? Time skip. Mentira que eles vão pra aí, o 2. Tipo, é um Havaí. Só o esquilo tá indo. Caraca, passou tanto tempo. Um. Belém, só espera descongelar. Isso. Seja inteligente. Caraca. A paciência. Vai levar. Ah, poxa, enlouqueceu, mané. Uma noze maior É um coco E é um coco, mano Que lindo Uma super noze Deve ter imaginado Nossa, de novo, mano Eita, mais gosta Vai rachar a ilha no meio Mano, vai parar A era do fogo agora Mano, é sempre ele Que causa o caos, velho Tem posse Acho que isso já foi um posse, né É Muito bom Agora vamos para o dois Bora ver o dois